Aí, esse aqui é o nosso coletor de película, de acordo com que vai torrando o café e vai limpando, vai tirando as películas, paia melosa, pedacinho de pau. Olha aí o que você vê. Olha a quantidade de película que tem aqui. Olha aí como limpa o café. Por isso que o café fica fino. Chama.